Olá, meu nome é Elcio, sou natural de Cotiporã, aqui na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul e atualmente moro em Bento Gonçalves, faz 18 anos que eu vim. Eu vim para cá, trabalho e estudar. E a culinária, assim, cozinhar, quando eu era mais novo, eu sempre gostava um pouco mais. Depois comecei a estudar, a uma outra faculdade de administração de empresas, deixei um pouco de lado. Mas depois, quando eu concluí a faculdade, o filho me despertou de novo esse gosto, porque eu mora sozinho e tinha todo esse negócio, sempre a mãe fazia comida. E daí eu acabei adquirindo o gosto novamente. Fiz uns cursinhos, uns cursos sobre gastronomia, assisti uns vídeos, assim. E depois, com o tempo, acabei adquirindo o gosto. Também sempre vinha a minha mãe cozinhando, ela sempre trabalhou na festa da comunidade anterior. Daí ela sempre gostou, sempre cozinhou. Procurando, incentivou os filhos a cozinharem, para se virarem, fazer minhas comidas. Gostaria de participar do Masterchef, que é um programa referência na área gastronômica, para cozinheiros iniciantes. E possibilita abrir muitas portas para quem está querendo começar a trabalhar nessa área, que é um programa difícil e bem concorrido e complicado, fazer trabalhar com gastronomia. E hoje estamos fazendo um risoto de queijo, risoto de queijo calambérico com bacon. E o processo nós cortamos a cebola, o alho, fizemos toda a mise en place primeiro, que são os pré-preparos. E daí a gente, a cebola, o alho, o queijo, o fundo também foi feito. Vamos adicionar o alho. E os pratos que eu gosto de fazer assim são risotos, massas, carnes. E aí, estamos aqui cozinhando, fazendo o risoto de bacon com queijo calambérico. E eu serei o próximo Masterchef 2021. E aí, temos aqui vídeo.